Jogando mais uma vez no Rei Pelé, o Azulão conta com a sua torcida apaixonada para conseguir sua primeira vitória na Lampions. Enquanto isso, o Belo da Paraíba quer mostrar porque chegou na final do ano passado e conseguir mais 3 pontos para a conta. Neste domingo, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre CSA e Botafogo, na quarta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Obrigado por assistir!